Tá na hora de rachar de rir com os erros de continuidade dos filmes, senhoras e senhores. Você achou e mandou uma falha pra gente? Então fique esperto. Se ela aparecer aqui, você ganha prêmios. A primeira falha de hoje vem do filme Feitiço Negro. Quem percebeu foi a Marilene e Caetano. Esses dois se meteram em um lugar pra lá de sombrio, hein? Opa, de repente a menina cai lá no fundo. E aí, machucou minha filha? Repare que o cabelo da moça ficou todo sujo. Mas na cena seguinte... Tcharam! Está limpinho? Será que esse Feitiço Negro deixa tudo limpo? Tá mais que um cara de Feitiço do Erro, hein? Obrigado, Marilene. Você ganhou um par de ingressos de cinema. O Bruno Oliveira estava de boa assistindo o filme Cowboys e Aliens e encontrou uma falha. Vamos ver. A cena é essa em que a nave persegue o casal a cavalo. Note que o cavalo montado por Daniel Craig é marrom com uma mancha branca na testa. A perseguição continua. E agora a mancha branca está no focinho do Pocotó. Segundos depois e o cavalo volta com uma mancha branca na testa. Mas agora a cena continua e entra em ação o cavalo preto. Nossa! Quantos cavalos são necessários para fazer uma cena de perseguição? Muitos, meus amigos! Muitos! Valeu, Brunão! Você faturou um par de ingressos de cinema. O filme agora é Jumper e a nossa caçadora de falhas é Amanda. Os dois amigos estão em um metrô na cidade de Tóquio. Note que a camisa de David tem pequenas manchas. Segundinhos depois e a camisa do rapaz aparece totalmente sem manchas. A cena continua e as manchinhas aparecem novamente. Gente, senhores continuistas, hein? Muito observadora você, Amanda! E é por isso que você vai levar um par de ingressos para curtir um filminho nas telonas. O meu xará Rafael Bruno achou algumas falhas no filme Velozes e Furiosos 3. De olho na cena, o rapaz está aprendendo a fazer manobras com o carro. Veja que na batida ele acaba quebrando o aerofólio. Olha o acessório ali! Perfeitinho! Tem que ser muito veloz para acompanhar este carro, hein? Isso aí, Rafa! Você levou uma camiseta lindona da Bombastik de presente. Obrigado! Mudando mais uma vez de filme, essa falha foi encontrada por uma verdadeira equipe de caçadores. A Fabiola Cinebello, o Marcelo Maximiano, o Adonai Elpidio Alves de Jesus e o Gilmar Ufa! Encontraram um erro de continuidade no filme A Invenção de Hugo Cabrê. Hugo sonha que encontra a chave que ele tanto deseja. Observe que a chave está entre as pedras. Opa! Olha o erro! Essa chave não estava aí não! Mas esse sonho pode, né? Obrigado, Fabiola, Marcelo, Adonai e Gilmar. Vão ser generosos hoje, hein? Cada um de vocês vai ganhar um ingresso para ir ao cinema. Bom, minha gente, por hoje chega de falhas! Mas semana que vem tem mais. Você pode mandar para a gente algum erro de continuidade. Se a sua dica aparecer aqui é prêmios na seta, acesse nosso site.